Olha, já começou? Aí eu vou te falar, não é porque a gente... Vou te falar, essa camisinha é muito boa. É muito boa mesmo, cara. Eu vou te falar, eu uso direto. O Bento usa tanto que quando precisa usar aqui no programa, nunca tem. E aí nem lava. Não, porque... Nem lava não, né? Não lava, ó. Quer dizer, mas tipo, eu sempre... Cara, eu vou te falar, eu sempre pego a camisa daqui, levo pra casa e esqueço, entendeu? Mas é... É perfeita essa camisa, dá pra malhar e aí você depois... Mesmo suado, você dorme com ela. Tô brincando, não faço isso. E aí, pessoal? Ela não gruda. Não gruda, não deixa aquela poça de suor na cama. O Marcelo, ele veio no Ben Hur, ano passado, ele falou, Ben Hur é o melhor filme de todos os tempos, cara. Ele falou isso. Eu continuo dizendo. Eu falei que é o maior, eu tô errado. É o maior e... Até a época dele. É que o Vento Levou ainda é considerado como o maior. O melhor. O melhor. Mais caro? Olha, cara, eu não lembro na verdade, custos, né? Mas tem 10 anos aí que separa o Vento Levou e Ben Hur. O Vento Levou é de 39. O Ben Hur é de 50 e alguma coisa. 52. Então, é... O que eu falei tá errado? Não, não. Não falou porque, assim, o Vento Levou ganhou 9 Oscars, Ben Hur foi o primeiro a ganhar 11. Só não ganhou o melhor atriz porque a atriz não era famosa. na verdade, os dois papéis femininos principal e coadjuvante, Ben Hur não ganhou, senão chegava a 13. E não tinha Oscar de efeitos especiais, né? Recentemente, teve uma versão que passou até na Globo aí, que é uma coisa medonha. Talvez o Vento tenha assistido esse, não, do Show of the Rest. Aqui é um baixado mesmo, mas eu vou te falar. Caramba, é... O que eu ia falar? Aqueles... Eu sei, não foi usado efeito especial, né? Foi usado efeitos de morte reais, né? Porque eu vi lá os cavalos sendo mortos, né? Se arregaçam mesmo, os caras se estoram. Não, os cavalos não. Os caras lá, tem uma cena que o Show of the Rest, ele voa mesmo na biga e se arrebenta. É tudo real. Mas os cavalos, vários cavalos reais ali. Tudo real. É impossível um cavalo ter sobrevivido. Não vamos levantar essa polêmica agora, né? Mas, galera, a gente sabe, né, que... Ah, se você quiser, mas... Vê se tá legal, que a gente ainda tá testando aqui os funcionamentos, é... Então, mas ali é filme raiz. E o diretor é o William Wyler, que era... Pode puxar pra você também. O William Wyler era o diretor da época, né? Era ele e o Cécio Bidemiel. Sim. Então, já veio com esse peso. E salvou a MGM de quebrar. Foi tipo igual ao Titanic. O Titanic... O Titanic não é o filme mais caro da história? Eu me lembro que teve um negócio... Então, na época, sim. Quase... Hoje em dia é o Vingadores, né? Hoje em dia, cara, tem... Hoje em dia, todo dia, eles saem. Que ganhou, né? Que arrecadou mais. Não, não. Mas ele custou um bilhão, não foi? Não. Não, eles arrecadaram isso. Não, não. Arrecadaram. É, eu lembro que o... Um bilhão? O cachê... A Vingadores Guerra Infinita. É, o cachê do... Do Robert Downey Jr. 500 milhões, cara. É, porque ele tinha porcentagem, né? Ele fez uma coisa... Não, 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 não. Mas ele fez uma parada igual do Jack Nicholson, que ele tinha participação em tudo. Igual do Batman. O cachê dele foi 75 milhões. Não, no último, não. Eu me lembro que eu li que era 75 milhões. É, eu acho que ele tinha um fixo e ainda tinha participação em bilheteria. O que eu li foi que a Disney chegou pro Robert Downey Jr. e falou, ó, cara, eu sei que você tem participação. Pra esse filme a gente não vai poder te dar participação, senão você vai ganhar muito dinheiro. A gente vai te dar 500 milhões de dólares. Pô, não ganhou muito dinheiro. Não. Não ganhou muito dinheiro. Não, porque imagina o tanto que rendeu esse filme, tá ligado? Tipo assim... Não, bateu o Avatar, né? E daí, acho que foi metade... Foi uma puta grana pros roteiristas lá e pros diretores. E a galera ganhou meio que o resto que sobrou ali. É, que eles fazem, né? Os diretores e os roteiristas, eles do Capitão América 2. Eles que acabaram construindo tudo. Acho que, calma aí, olha. Sejam bem-vindos, vocês dois. Obrigado por vocês terem vindo. A gente já engatou no negócio do Ben Hur, né? A gente nem falou oi. Tudo bem? E aí, como é que tá? A gente tava 40 minutos falando com eles ali, cara. Falei a história do Buda inteira com ele ali. Inclusive o Ed ficou de me entregar esses livros do Buda. Eu acho que eu nunca ouvi. Não, era aqui. Eu até falei... Mandei pelo Sedex. Falei, Ed, eu vou comprar esses livros, cara. Se você não for mandar pra mim. Na verdade, é o toque, né? Então, se você não puder mandar, eu vou comprar. Mas assim, o Buda 1 tá em falta já, tá? Esgotou. Esgotou. A gente vai reimprimir já. Pô, demais. Eles estão lançando uma coleção do Buda, pela JTBC, do Osamu Tezuka, que é o melhor quadrinista de todos os tempos. Isso eu posso falar. Pai dos mangás. Pai dos mangás. Não, o melhor quadrinista de todos os tempos. Tudo pra vocês hoje é o melhor, né? Tudo pra vocês hoje é o melhor. Mas o Osamu Tezuka é, de verdade. Não tô brincando. Mas assim, o Buda é oito volumes gigantes, assim. Eu me lembro que era super conceituado esse Buda, desde quando eu era mais moleque, assim. Não é recente essa obra. Não, não, não. Na verdade, é uma das grandes obras. Acho que é a última obra dele. Eu acho que não é a última, mas ele levou, tipo, de 72 até ali, 84. Dez anos. Fazendo. Aí ele vem e falecer em 89, então foi bem ali no... Fênix, ele não terminou, né? Não, Fênix não. É que o Fênix são contos fechados, né? Então, e tem uma pegada budista também, né? Sobre o sentido da vida, o significado da Fênix. E o grande lance do Buda é que pega uma fase do Tezuka mais humano do que nunca, né? É mais ou menos, né? Porque ele é um mangá bem violento. Não se engane. Mas a mensagem é muito boa. Achando que é light. É uma mensagem muito boa. Vocês têm um mangá favorito do Tezuka? Aí eu tenho. Cara, o mangá favorito, mas assim, não porque eu li, mas porque eu assisti na TV o Menino Bionico, que o Marcelo me corrige, que é o Jet Mars, aqui. Mas o Astro Boy é uma coisa que, pra mim, é icônica, sabe? Você comia pipoca, né? Eu comia aquela, não sei se vocês lembram da pipoca doce. Pipoca pirata. Não era lembro, não. É, que vinha naquele saquinho rosa celofane lá. Tinha um clichê, um carimbão lá, era o Astro Boy. E nunca tinha passado o Astro Boy aqui no Brasil. Aí intercalava o Astro Boy com o Gasparzinho. Aí a gente só... O Astro Boy não foi, tipo, mega grande no Brasil? Não, foi nos Estados Unidos, aqui não veio. Eu lembro que eles tinham um bonequinho no McDonald's, do Astro Boy, eu peguei esse bonequinho. Então, em 2005, quando veio um reboot, uma outra série. Ah, mas ficou grande. Aí foi pro mundo inteiro. E teve um filme também, né? Não, não. É, teve... Eu vi esse filme. Meu colega de escola, Rodrigo Faro, fez o Astro Boy, a voz do Astro Boy. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. É, tem um cara de história, da época de arco dele, sensacional. Ah, vamos falar sobre o Rodrigo Faro. Por isso que ele nunca me chamou lá na... Essa é a sua vida. Mas, rapidinho, o Buda é sobre o quê? Buda. É sobre o Buda. É o Ben-Hur, é o filme Ben-Hur, que é sobre o Judá Ben-Hur, igual, só que esse é o Buda, a história do Buda. Inclusive... Mas a história, mas não tem nada fantástico, né? Tem, tem, tem. Ele coloca, ele acrescenta algumas coisas. Ele acrescenta bastante coisas. Mas é a jornada do Siddhartha, desde quando ele nasce príncipe, desencana da realeza, da riqueza, e vai buscar o sentido da vida, numa questão assim, tipo, os animais, os insetos, eles não têm objetivos na vida, eles só vivem. Eles só vivem até cessar. Vem o momento agora, é isso. Exatamente. E ele quer chegar nisso. Essa que é a iluminação, essa que é a felicidade suprema. Isso aí, acho que é impossível, né? É, ele alcançou. Viver, viver, sim, mas ele é um... Ah, não tinha celular. Ele é o cara, né? Mas eu vou te falar, você viver sempre num momento... Não, ele mesmo tem crises. Isso que é legal. Ele tem várias crises, cara. Sim, mas eu tô dizendo pra nós... Foi com 35 anos que ele iluminou, assim, né? É, é que eles não falam exatamente... No mangá, você vê que ele tá crescendo. Pelo traço. Em alguns momentos, o Tezuca coloca ali questão, assim, ó... Depois de tanto tempo, mas você não... Vocês estão pra lançar o quarto agora? Eu tô editando o quarto. O três acabou de sair. Acabou de sair o três. Quantos anos no quarto? Ele ainda tá jovem. Ele ainda nem é Buda, ainda. Entendeu? Ele acabou... Acabou de nascer, praticamente, né? Mas eu vou te falar, é impossível a gente viver no momento só. Por isso que Buda é Buda. Mas, assim, as pessoas que são discípulos da filosofia do Buda, eles buscam isso. Vários outros atingiram isso já. Mas isso, supostamente, vai te trazer uma paz espiritual. Não, eles entendem que é, tipo, é uma felicidade sublime. É uma sublimação. Você vai ficar tão em paz que você vai descobrir que aquela é a sua felicidade sem você ter necessidade de buscar algo. Você é feliz por estar vivo. Na verdade, é que felicidade é até uma palavra que confunde, porque acho que é uma equanimidade. Você tá bem com tudo o tempo inteiro, assim, mesmo sendo ruim, você não reage a nada. Eu tô influenciado ainda pelo quarto volume que eu tava fazendo hoje. Então ele fala muito dessa questão da felicidade. Ele quer ser feliz, como eu disse, como os animais, assim. Os animais, eles só vivem. Felicidade no ciclo. As pessoas confundem muito com o momento que você tá muito eufórico, sabe? Não é isso. Não, não é isso. É você meio que tá em paz. E essa paz é o que traz a verdadeira felicidade. Olha, só fazendo o advogado do diabo, mas os animais, eles não, né? Eles vivem no momento porque eles não têm a compreensão que os humanos têm da realidade, né? Mais ou menos. É mais fácil, né? Pra eles... Não tem a consciência. É, não tem a consciência, exatamente. Eles vivem, eles comem, né? A gente, o humano, ele é mais complexo, né? Às vezes, se o cara, ele é... Quem é feliz o tempo inteiro, ou quem buscou essa equanimidade, o cara vai... Às vezes, o sofrimento leva grandes criadores, né? Há grandes obras ou literárias ou cinematográficas e tal. Música, tudo, né? Então, o que que você... Eu só acho que isso é uma luta diária, talvez, né? Você nunca vai atingir esse... E a gente tem ciclos, né? Você pode atingir isso. Eu acredito que qualquer pessoa pode atingir isso, mas é um caminho difícil, é muito trabalho. Mas tanto que o Siddhartha, ele vai numa linha meio que acontece, tem que acontecer. É o destino dele. O pai ser arcaílio de todos os... É, porque ele é príncipe. Não quer contato com os brahmans. Ele quer que feche ali, né? Não quer que tenha contato com morte. O moleque tem uma vida de príncipe. Sim. Só que, ao ver os insetos morrendo, ele começa a entender, por si só, como um filósofo, vida e morte, e aí ele começa a questionar. E aí, aquelas... Os muros do castelo lá que ele vivia, acabam caindo, né? De uma forma bem... São limitadores pra ele, né? Acabou. Ele tem que sair. E aí é um cara que sai da riqueza, sabe? Abdica tudo isso, pra ir pra esse lado buscar essa iluminação, né? E tem uma questão lá que ele começa a andar com os acetas, e ele percebe que os acetas também são extremistas, e não é aquele o caminho também que ele quer seguir, que é aquele sacrifício a qualquer custo, tipo, ah, vou enfiar a cabeça numa colmeia de abelhas pra mostrar que o meu espírito tá além da dor. Não é essa a pegada. Tanto que ele passa... É, então, essa foi a... É que eu acabei de voltar num retiro também budista, então, tipo, eu tô mega nisso, assim, mas... Heróis Americanos 2, em breve, né? Depois do retiro. Não, assim, a sacada dele, acho que foi assim, que todo mundo meio que desviava a atenção dos sentimentos, das sensações, tipo, ah, você sai sofrendo, então você controla sua mente pra você pensar em outra coisa, você vai sair disso. Mas ele falou que isso não é a realidade, isso não é a realidade. Então, assim, a realidade é você perceber todas as suas sensações e aceitar aquilo sem julgar. E a partir desse momento você vai encontrar uma iluminação. E pior que é real, cara. É bem esse caminho. Tipo assim... O gatilho dele é a questão das castas, né? Ele não consegue entender porque um ser humano é obrigado, ainda lá, que você não tem essa mobilidade social, o ser humano, ah, oh, se você vai nascer príncipe, você vai morrer príncipe, se você nascer pobre, você vai morrer pobre e você não vai ter direito a tentar conquistar a felicidade subindo, tendo uma vida melhor. Então, é esse o estalo, o gatilho que faz ele abandonar tudo assim. Eu não me conformo com isso. Não concordo. Vou tentar mudar, entender qual que é da vida. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?